Ah, uma ação aponta uma tendência de baixa muito grande. Aí é aprovada a reforma da Previdência. Poxa, acabou a tendência de baixa. Por quê? Porque a reforma da Previdência é uma notícia positiva sob o ponto de vista dos investidores. Então, poxa, o gráfico é muito frágil. Qualquer acontecimento que venha é superior ao gráfico. E segundo ponto, quando eu faço o trade, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Quando eu invisto por longo prazo, eu não preciso pagar imposto de renda, é só eu controlar alguns limites de vendas. Isso é totalmente legal, não estou falando nada ilegal aqui, pelo amor de Deus. Quando eu faço day trade, eu tenho um nível de ansiedade extremamente elevado, um nível de preocupação extremamente elevado, porque você está lidando ali com tendência que não tem uma base lógica racional. Além disso, eu não recebo dividendos, eu não recebo proventos das empresas, que é uma parte dos lucros das empresas. Então, eu só vejo fatores negativos. Eu vou para a análise fundamentalista. Eu invisto, conforme a análise fundamentalista, focada no longo prazo. E depois que eu comecei a testar isso, eu percebi que quanto mais eu tenho foco no longo prazo, mais eu tenho resultado a curto prazo. Impressionante. Quanto mais eu foco no longo prazo, mais eu tenho resultado a curto prazo. Só que se eu investir só em ações, eu posso perder muito dinheiro. Justamente por isso que eu combino investimentos com base no método do investidor sempre em alta, de forma que alguns investimentos vão bem quando outros vão mal, e quando eu formo a minha magar e faço o rebalanceamento dos meus investimentos, eu estou sempre em alta, seja em períodos de alta ou de baixa.